Neste período de seca, aumenta o número de queimadas. Até agora, 45 mil focos de incêndio foram registrados em todo o país. É a maior incidência entre países da América do Sul. Além de trazer riscos ao meio ambiente e devastar a vegetação, as queimadas podem deixar cidades inteiras às escuras. Além de crime federal, as queimadas próximas às linhas de transmissão são uma das principais causas da interrupção do serviço em várias partes do país. Para orientar e conscientizar a população de oito estados, por onde passam 40% de toda a energia consumida no Brasil, Furnas lançou uma campanha que alerta para os riscos. Além do calor, a fumaça também prejudica a rede elétrica. Queimada embaixo de uma linha de transmissão? Eu tenho pena. Claro que você tem pena. Você é um pássaro. Não faça queimadas. Elas podem desligar a luz de cidades inteiras. O Centro de Operações de Emergências de Furnas recebe denúncias pelo telefone 0800 025 25 55.